Oi, meu nome é Margarete Borges e não aprendendo em minutos de hoje eu vou falar sobre o erro judiciário. O inciso 75 diz que o Estado idenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado da sentença. Esse erro judiciário previsto aqui no inciso 75 não é um erro judiciário apenas em hipóteses de privação de liberdade. Quando, por exemplo, um juiz condena um indivíduo que é inocente e ele priva a sua liberdade, ele fica preso por um tempo. Não é apenas esse erro, mas é qualquer interferência que o Estado, através do poder judiciário, tenha na vida do indivíduo. Seja em sua liberdade, seja em seus bens, seja em seu trabalho, enfim, qualquer interferência ali. E a partir do momento que houve ali um erro, o Estado deve idenizar aqui essa pessoa, esse indivíduo. Além desses erros, o indivíduo que apesar dele ter sido culpado, não houve erro ali, mas ele foi preso. E era para ele ter ficado um período de tempo e ele ficou a mais. Então, nesse caso, haverá também indenização para esse indivíduo. O Estado deve idenizar essa vítima. Nós sabemos que quando o indivíduo é preso, além da sua liberdade ser ali privada, ser restringida, outros direitos também são colocados em risco. A sua integridade física, a sua saúde, especialmente a saúde psicológica. Porque a prisão é a maneira mais severa de um Estado interferir aqui na vida do indivíduo. É a maneira mais severa do Estado punir. Então, a pessoa ficar um tempo a mais do que o que é determinado, com certeza é caso aqui de um Estado idenizar. É caso de um Estado estar idenizando aqui essa pessoa. Os processos judiciais, eles devem observar várias regras, né? Para que não haja aqui erros, para que não se cometa erros. Porque nós estamos falando de punições, né? A sociedade judiciária, no caso, tem que observar com detalhe, analisar com cuidado para que não se cometa erros. Nós vimos em aulas anteriores, por exemplo, o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. Nós vimos o princípio do indúbio pro réu, né? Que é uma expressão em latim que significa indúvida, liberte o réu. Nós temos também o princípio da presunção da inocência. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esses princípios, com as regras de um processo, para que não se cometa erro. Esses princípios, todas as regras de um processo, já existem para ter esse cuidado, né? De não cometer erros. Eu estava fazendo uma pesquisa de todos os erros judiciários cometidos no Brasil. Todos não, né? Alguns. E teve dois, em especial, que me chamou a atenção. Tem um que ele é considerado o pior erro judiciário do Brasil, que é de dois irmãos, Neves ou Enaves, uma coisa assim. Eles estavam sendo investigados de ter cometido um homicídio contra um primo deles. E aí, eles foram presos, foram torturados na prisão. No caso que isso aconteceu, foi lá na década de 30, por volta da década de 40. E nessa época, o Brasil, ele era... Nós estávamos vivendo um período de ditadura aqui no Brasil. Então, os direitos, né? Que hoje são previstos aqui na Constituição de 1988, com o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, né? Os direitos da integridade física, mental, psicológica do preso, não existiam. Então, assim, eles foram torturados na prisão. A mãe deles foi presa também. E aí, a autoridade ali de polícia falou pra eles, né? Bater na mãe deles. Eles se negaram. E a mãe foi violentada na prisão. Então, assim, uma crueldade total. E no final do caso, né? Depois de muito tempo que eles ficaram presos, o primo apareceu vivo. E aí, percebeu que, né? Eles eram inocentes e que havia ali cometido um erro. E o erro foi, assim, gravíssimo, né? Além de ter privado ele da liberdade, ter torturado ele, né? Abalado ali sua saúde, tanto física, mental, psicológica, da mãe dele, da família em geral. Eles eram casados, tinham filhos. Então, assim, foi um absurdo o que ocorreu no Brasil. Eu fiquei imaginando assim, nossa, graças a Deus que nós estamos vivendo após, né? A Constituição de 1988. E depois eu acabei vindo um caso um pouco recente, não tão antigo, mas foi após o que a Constituição, foi um caso que ocorreu em 2007. Foi de uma garota de 15 anos de idade. Foi de uma juíza no estado do Pará, que ela determinou ali que uma menina, uma menina de 15 anos, uma adolescente, ela fosse presa numa cela masculina com 30 homens. Essa menina foi torturada e violentada sexualmente por esses homens. Na época, o Conselho Nacional de Justiça determinou que ela deveria se aposentar e ela iria receber ali o salário de acordo com o que ela já havia vindo recebendo. E no caso dessa juíza, o erro dela foi enorme. Além dela ter privado a adolescente da liberdade, porque as medidas punitivas do estado em relação à maior de idade e do menor de idade são diferentes. Ela aplicou a mesma medida. Nós vimos em anos anteriores que os presos, eles têm direitos a serem separados de acordo tanto com a gravidade do delito, quanto com o sexo. E nesse caso, ela não respeitou esse direito, colocou ela numa prisão masculina, onde ela foi violentada por vários homens. A questão também é porque essa menina, ela foi presa por uma tentativa de furto. Ou seja, é um crime, ou seja, é um crime que não é tão grave quanto um homicídio, quanto um roubo, onde há violência ou grave ameaça. Foi espantoso, né, o erro judiciário dessa magistrada encestada. O Brasil ainda tem muito, né, que alcançar em relação à maneira de aplicar aqui a justiça. Infelizmente, ainda se comete muitos erros, apesar dessa previsão aqui constitucional. Inclusive, essa previsão constitucional já era para assegurar o estado tenha mais cuidado, né, ao julgar os casos, para que não cometa erros judiciais, para que não se coloque um inocente na prisão. Então, infelizmente, a gente vê nos noticiários que isso acontece com muita frequência. Agora vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como esse assunto tem caído nas provas. A Constituição afasta expressamente o dever do estado de idenizar o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. Essa alternativa está errada, né, porque, como nós vimos, pelo contrário, existe uma previsão expressa pela Constituição que o estado, ele deve idenizar o indivíduo quando ele cometer aqui um erro judiciário. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti